Boa tarde. Vamos a mais um autor aí do concurso de Carapicuíba. Essa é uma publicação também do MEC, tá? É uma publicação do MEC, na verdade não é o autor, e sim uma publicação feita do MEC a respeito do ensino fundamental de nove anos, né? Como se deu este documento, vem nos trazendo, que foi elaborado em 2008 e começou a funcionar em 2009. Ou seja, todos os alunos que completassem seis anos até 31 de março, deveria estar aí matriculado no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. E aqueles que não tivessem completado até 31 de março, seis anos, permaneceria na educação infantil, tá? Vamos ver esse documento aí. Essa é a capa do documento do MEC, que está lá no site do MEC, ok? Orientações para a inclusão da criança de seis anos no ensino fundamental de nove, uma publicação do MEC. Então, vamos ver? A publicação busca fortalecer o processo de debate com professores e gestores sobre a infância na educação básica, tendo como? Então, o foco é o desenvolvimento e a aprendizagem da criança de seis anos no ensino fundamental. Então, assim, toda a estrutura, aí é a parte da estrutura, tá, gente? Que elas vão para o ensino fundamental com seis anos e lá elas vão continuar se desenvolvendo e aprendendo, tá? Que é a fase da alfabetização, ok? Mas, sem perder de vista a abrangência da infância, de seis a dez anos de idade nessa etapa de ensino. Então, assim, apesar da criança estar indo para o ensino fundamental de seis anos, né? Onde ela vai ter, dar continuidade no seu desenvolvimento, na sua aprendizagem, não podemos esquecer que ela é, ela é, faz parte da infância, ela é uma criança, tá? Então, precisa de todo um cuidado aí nessa fase da educação básica, né? Dos seis aos dez anos. Por quê? Elas vão entrar com seis anos no ensino fundamental primeiro ano e vai até o quinto ano com dez anos, né? Então, nessa fase dos anos iniciais, é fazer toda essa integração, essa inclusão necessária aí, ok? Então, vamos lá na organização. Com essa medida, o Estado, o Estado-Governo, tá, poder público, reafirma que o ensino fundamental é um direito público subjetivo. Ou seja, o que é direito público subjetivo? Todos podem reclamar, podem processar o Estado-Governo se não tiver esse direito garantido. Porque é um direito garantido por lei, né? Então, todo mundo pode reclamar. Opa, por exemplo, ah, meu filho tem seis anos, né? E ele completou certinho até 31 de março. Então, ele precisa, obrigatoriamente, dar vaga no ensino fundamental, ok? Estabelecendo a entrada das crianças de seis anos no ensino obrigatório, porque seis anos é a idade obrigatória no ensino fundamental. Garantindo-lhes vagas em infraestrutura adequada. É um direito, tá? Os objetivos, né, dessa ampliação. Ou seja, por que que foi que eles pensaram em reduzir a entrada da criança no ensino fundamental? Antes era com sete, agora com seis anos, né? E essa ampliação de nove anos, né? Eles já pensaram nisso porque estavam chegando as crianças terminando o ensino fundamental sem ser alfabetizadas. Então, esse foi um dos motivos. Aí, o que eles fizeram? Aumentou, era até a oitava série, né? Aumentou, agora, nós falamos nono ano, ok? E antecipou um ano. Então, as crianças entravam com sete, agora elas entram com seis. Aí, aumenta-se um ano. Por isso que nós falamos nove anos aí, ok? Então, quais foram os objetivos que eles pensaram dessa ampliação para nove anos, ok? O tempo de duração do ensino fundamental, nove anos, ok? Melhorar as condições de equidade e qualidade da educação básica foi um dos motivos. Estruturar um novo ensino fundamental para que as crianças prossigam nos estudos, alcançando um maior nível de escolaridade. e assegurar que, ingressando mais cedo no sistema, as crianças tenham um tempo mais longo para as aprendizagens de alfabetização e letramento. Então, vejam. A ideia diminuiu um ano, né? As crianças entram com seis anos para... Elas entram com seis, porém, elas têm até o terceiro ano do ensino fundamental para ser alfabetizadas. Então, estava acontecendo que as crianças estavam passando, né? Chegando quase no final aí do ensino fundamental, muitas crianças sem serem alfabetizadas. Aí, o que eles pensaram? Vamos diminuir um ano, aumentar o tempo, mas as crianças vão entrar mais cedo no ensino fundamental. Então, era essa ideia para que todas as crianças fossem alfabetizadas até o terceiro ano, né? Mas, enfim. Então, o prazo para que todos os sistemas de ensino planejem, plantem o ensino fundamental é o ano letivo de 2010, conforme a Lei nº 11.274, barra 2006, ou seja, deve estar planejado e organizado até o final de 2009. Então, assim, eles deram, eles fizeram toda a estrutura em 2008, aquela coisa toda, e deram o prazo de se organizarem, as escolas, os sistemas de ensino, se organizarem até o final de 2009, até dezembro de 2009. Ou seja, a partir de 2010, todas as escolas teriam que optar por esse novo ensino fundamental. Então, não é uma opção, a gente fala optar, mas não é uma opção, é se organizar. Então, todas as escolas públicas e privadas, independente, tinham que se organizar toda essa estrutura até o final de 2009. E, a partir de 2010, todas as escolas já tinham que estar aderindo aí esse fundamental de nove anos, ok? E cumprindo o que a lei determina. Este documento tem por objetivo subsidiar gestores municipais, estaduais, conselhos de educação, comunidade escolar, demais órgãos e instituições. Ou seja, todos vão se adaptar, né? Devem, deveriam se adaptar desde a época, né? É um passo a passo no processo de implementação, implantação e implementação do ensino fundamental de nove anos. Ou seja, este documento serve para todos, todos têm que aderir, ok? Escolas particulares, públicas, todos, todos. Estados, municípios, todos. Vamos lá. E para poder fazer esse documento do MEC, eles se ampararam em documentos que a lei maior já determina. Então, não foi um documento feito à toa, né? Eles tiveram um amparo legal para fazer esse documento, né? Onde eles se basearam nesse documento? Na Constituição Federal, que é a lei máxima que rege o país, né? Se basearam no artigo 208, se basearam na LDB, opa, eu comi um D aqui, se basearam na lei 10.172, né? Que fala sobre o ensino fundamental de nove anos, né? Essa método é nacional. Então, esse ensino fundamental, essa lei foi feita em 2001, e essa mudança dessa nova lei ocorreu em 2000, final de 2008, tiveram até o final de 2009 para se organizar, e a partir de 2010, todo mundo funcionando, tá? Então, aqui são os amparos legais que eles tiveram para criar essa lei do ensino fundamental de nove anos. Então, a Constituição, a LDB, a lei 10.172, e mais outras duas leis que alteraram a LDB. A lei 11.114, de 2005, que alterou a LDB referente à matrícula das crianças aí, de seis anos, já podendo fazer a matrícula das crianças de seis anos no ensino fundamental, desde que elas tivessem, né, já completado até 31 de maio. Depois, teve a lei 11.274, que também alterou novamente a LDB, aí sim, né, tiveram até 2010, então, eles ampliaram até 2010 para que todos seguissem a lei. Então, deram um prazo, né, maior para que todos pudessem. Bom, aí só está mostrando da onde que eles tiveram o amparo legal para fazer aquele documento. Então, eles não saíram do que a lei já determinava, né? Só foi uma proposta para tentar alfabetizar todas essas crianças aí. Vamos lá. E daí, todos se adaptaram. Então, Conselho Nacional de Educação, aí, o que eles fizeram? Com essa nova estrutura do ensino fundamental de nove anos, o Conselho Nacional de Educação definiu as diretrizes, o Conselho Estadual e Municipal também definiu as diretrizes, né, para o seu sistema de ensino, a Secretaria Estadual Municipal teve que fazer toda a implementação, as escolas tiveram que se organizar, assim como reformular o seu regimento interno, tá? Então, todos tiveram que se organizar. Depois que foi criada essa lei, todo mundo teve que se organizar. Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal, as escolas, todos tiveram que se adaptar, ok? Assim como as escolas privadas, tá, gente? Também tiveram que se adaptar, porque quando a gente fala, quando é uma lei federal, sobre a educação, é tanto para as escolas públicas quanto para as privadas. Então, as escolas privadas, principalmente as particulares, também se adequaram, tá bom? E aí, vocês têm a nomenclatura. Então, como que ficou depois desta lei a nomenclatura, tá? Coisas que eu já havia falado para vocês quando nós estudamos a LDB, porém, vamos recapitular. Então, é a educação infantil que tem duração de cinco anos, né, ou seja, de zero até cinco anos. Então, ficou creche até três anos e pré-escola quatro, cinco anos, permaneceu, né? Depois dessa lei, a educação infantil era até os seis anos e depois dessa lei ficou até os cinco anos, até completado seis. E o ensino fundamental, que tem duração de nove anos, ficou crianças aí, e adolescentes até catorze anos, tá? Os nove anos. Então, os anos iniciais são cinco anos de duração, que são as crianças de seis a dez anos, ou seja, do primeiro ao quinto. E os anos finais, que tem duração de quatro anos, que ficou dos onze aos catorze anos, ou seja, do sexto ao nono ano, ok? Então, é essa estrutura que prevalece até hoje, ok? E equivalência entre o ensino fundamental de oito, que foi para nove, agora o aluno entrará com seis anos completos no ensino fundamental, ok? Desde que ele tenha completado seis anos até 31 de março. Isso eles vão falar. O currículo, todo o currículo, teve que ser adaptado, teve que ter um novo olhar para o currículo, ok? Porque, como os alunos, como as crianças iam entrar um ano mais cedo, então, a alfabetização teve que, deve, né, acontecer um ano mais cedo aí, tá? Então, todo o currículo foi reformulado para o ensino fundamental, ok? Aí teve a elaboração, reestruturação do projeto pedagógico das suas escolas. Então, cada escola montou o seu projeto pedagógico, pensando no ensino fundamental de nove anos, ok? E a avaliação pensando em cada faixa etária. Então, a avaliação continua, né? Já desde lá foi falado. E está na lei também. A avaliação, ela é contínua, ela é cumulativa, prevalece os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Então, a qualidade está em primeiro lugar. A avaliação, ela deve ser processual. Aqui embaixo tem as palavras-chave, ó. Processual, participativa, formativa, cumulativa, diagnóstica, redimensionadora da ação pedagógica. Opa, da ação pedagógica. Então, assim, a avaliação não deve ser classificatória, não deve ser seletiva, ok? Não é exame, e sim avaliar. Avaliar dentro do processo, tá? Então, é esse sentido. Nós já falamos bastante sobre a avaliação e aqui o documento está só afirmando a forma como se deve fazer uma avaliação de aprendizagem dessas crianças. Isso, avaliação da sala de aula dos alunos, porém, a avaliação também vai entrar as externas, tá? As avaliações que vêm, que são feitas externamente e vêm para ser aplicadas aos nossos alunos. Nós temos a Prova Brasil e a Provinha Brasil, tá? Então, a Prova Brasil, que é a maior, né, de extrema escala, é um instrumento de medida das competências. Então, não é medida nota, mas sim das competências leitoras, então, entre o português e a matemática, a Prova Brasil. Aplicado em praticamente todas as crianças e jovens matriculados na quarta e oitava série, que agora é quinto e nono ano. Então, essa, a ideia é que seja aplicado no quinto ano. Por que quinto ano? O quinto ano é o último ano do ensino fundamental nos anos iniciais. e o nono ano é o último ano do ensino fundamental dos anos finais. Então, nos últimos anos é aplicado a Prova Brasil. E a Provinha Brasil foi pensando na Prova Brasil que foi criada a Provinha Brasil para quê? Para verificar a questão da alfabetização das crianças, tá? Instrumento elaborado para oferecer aos professores, gestores das escolas públicas de rede de ensino, porém, se as particulares elas podem aderir se elas quiserem aplicar essa Provinha também, tá? O nível de alfabetização dos alunos, ainda no início do processo. Então, normalmente, eles pedem para aplicar nos alunos do segundo ano. Porque o primeiro ano, como a criança entra para ser alfabetizada, então, para ver como as crianças estão, eles pedem para aplicar no segundo ano do ensino fundamental, tá? Para verificar a questão da alfabetização. Permitindo, assim, intervenções com vista à correção de possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita. Essa avaliação é um instrumento pedagógico, sem finalidades classificatórias. Então, não pode ser classificatório, tá? Nem seletivo. Então, essa Provinha Brasil serve como a sondagem, como o diagnóstico para verificar o nível da alfabetização das escolas. Ok? Depois, nós temos a formação dos profissionais da educação, que esse documento aborda também. Todas as formas de valorizar os profissionais da educação. Não só os professores alfabetizadores, mas todos os professores de uma forma geral. Então, a valorização vem plano de carreira, vem concurso público, vem formação continuada dos professores, enfim, esse documento também vem nos trazendo essa formação dos profissionais, não só professores, mas de todos que estão envolvidos com a educação. Aí, vocês têm aí o Conselho, então, assim, o Conselho Nacional, ele estabeleceu o início do ano letivo, tá? O Conselho Nacional, depois que foi criado esse documento, né, dando essas orientações do ensino fundamental de nove anos, aí o Conselho Nacional de Educação, que fica no MEC também, ele fala que precisa ser, né, na época foi aplicado, foi avisado, que teria que ser no início do ano letivo toda a mudança. Então, a partir de 2010, teve que se adaptar todas as escolas para poder iniciar o ano letivo já certinho, tá? A partir de 2010. Aí o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação, eles fixaram uma data que foi estabelecido 31 de março, tá? Então, todas as escolas públicas, seja estaduais, seja municipais, assim como as privadas, tiveram que aderir a essa data, 31 de março, ok? Ano letivo no sistema iniciou, então, a partir de 2 de março, né, já, já, todo o sistema já tinha recebido desde 2010. Então, a criança completou 6 anos de idade até 31 de março, vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Se a criança completar depois de 31 de março, ou seja, após 1º de abril, ela permanece estudando na educação infantil, tá? Isso já foi falado na parte da legislação, ok? Nesse documento, são desenvolvidos temas como, então, tudo o que é falado nesse documento sobre a criança, ó, a infância e sua singularidade, a infância na escola e na vida, uma relação fundamental, o brincar, não podemos esquecer, como o modo de ser e estar no mundo, as diversas expressões de desenvolvimento da criança na escola, as crianças de 6 anos e as áreas do conhecimento, então, é para trabalhar alfabetização e letramento, sim, mas nós não podemos esquecer as outras áreas também são importantes, tá? A área das ciências humanas, ciências exatas, hein? Ciências humanas, ciências sociais, né? É ciências da natureza, né? Ciências da natureza, que vai entrar ciências mesmo, e ciências humanas, que vai entrar história, geografia aí, tá bom? Além da alfabetização matemática, além da alfabetização português, então, letramento e alfabetização, pensando a prática pedagógica, a organização do trabalho pedagógico, alfabetização e letramento como eixos organizadores, então, o essencial, o primordial, o início de tudo, é alfabetização e letramento nesse ano, né? No ano, no ensino fundamental de 9 anos. Avaliação e aprendizagem na escola, a prática pedagógica como eixo de reflexão, modalidades organizativas do trabalho pedagógico, uma possibilidade. Então, assim, foi esse documento totalmente pensado aí na infância. Por quê? Eles estão indo para o ensino fundamental, porém, eles são pequenininhos, né? Seis anos, ok? Então, foi tudo pensado neles, ok? Então, este é o documento que eu deixo aí para vocês, ok? Mais um documento do MEC. Vamos lá, daqui a pouquinho vem o próximo autor. E aí, e aí, e aí, E aí, E aí,